Porto Bá, Deus do Brasil Quando vocês chegaram eu já estava aqui Já era velho amigo da Juriti Assava o que caçava, comia o que plantava Me lambuçava com a calda do abacaxi Quando vocês chegaram eu que estava aqui De modo tão sincero os recebi Mostrei-lhes minhas malocas, as tábuas com as suas ocas Ofereci-lhes meu vinho do açaí Mas vocês me iludiram eu só percebi Quando tomaram as terras onde eu nasci E dividiram meu solo em capitanias Escravizaram meu povo nas seis marias E aí, aí, pintei meus bravos pra guerra Põe nesses rios e serras Eu defendi teu fim E assim, na força de um curumim Renasço sempre igual Sou índio, sou imortal Hoje vocês me vestem de calça ali Marco e demarco a terra onde eu fui feliz Ai, minha terra adorada Ai, minha terra adorada Oh, terra a turma insagrada Por que te dividem hoje em tantos Brasileis Aí, minha terra adorada Aí, pintei meus bravos pra guerra Põe nesses rios e serras Eu defendi teu fim E assim, na força de um curumim Renasso sempre igual Sou um índio, sou imortal Hoje vocês me testem de calça ali Marco e demarco a terra onde eu fui feliz A minha terra adorada, ó terra por mim sagrada O que te dividem hoje em tantos braços Quando vocês chegarem eu já estava aqui